Oi papai! Oi! Grande homem! Grande homem! Grande homem! Uma garota que gosta de mim. Isso é bom. E eu gosto muito dela. Isso é melhor. Feliz a dos pais papai! Eu preciso pra você. Sei que falou pra gente não comprar um presente, mas eu queria te dar uma coisa se você mudar de ideia. Ah, cinemas cobertos com macarrão. A única coisa é que ela é meio estranha. Estranha? Ela tem uma perna mais comprida que a outra? Não. Ô Cris, mesmo que os olhos sejam muito separados, não pode ferir os sentimentos de uma garota. É um recibo. Ele pagou a conta de luz. Ah, que bom! Quando eu perguntei o que você queria pro dia dos pais, você disse que eu podia ajudar a pagar uma conta. Essa foi a única que eu pude pagar. Pai, como a gente é respeitado? Respeito? A gente tem que merecer. E como é que você faz? Sendo o tipo de pessoa que merece respeito. Obrigado. Meu pai nunca ligou muito pra presentes, mas dar a ele um motivo para sorrir foi a melhor coisa que eu pude fazer por ele. Este é o melhor presente que eu já recebi. Eu vou lembrar dele pra sempre. Feliz dia dos pais. Bom, e se as pessoas não me respeitarem mesmo assim? Se merecer. Isso não vai acontecer. Mas como é que eu vou merecer respeito se as pessoas não me respeitarem? Respeite a si mesmo. E como é que você faz isso? Você me respeita? Claro. E se não respeitasse? Então, o que faria? Quebraria o meu braço. Isso não faria você me respeitar. Faria que tivesse medo de mim. Quando se respeita, não se tem medo. Quando se tem medo, não tem respeito. Eu tô orgulhoso de você, Cris. Tá ficando mais homem a cada dia. Há 15 anos eu estava quebrado e precisava de dinheiro. Amor, eu fiz uma comprinha e levei 7 anos pra pagar. Tá bom, senhor cartão de crédito na encolha. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar 15 anos pra saber o que foi? Sua aliança. Caraca, pela primeira vez em 15 anos meu pai conseguiu fazer minha mãe ficar muda. Desculpe. Eu devia ter contado. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu, eu não tenho dormido muito e não ganho muito dinheiro. Mas eu tenho você. Tenho os meus filhos. E eu só preciso disso. Naquele momento, eu não tinha ideia alguma do que queria fazer. Mas eu queria ser igualzinho ao meu pai. Foi tudo bem na escola? Eu não falei da briga pra ele. Meu pai foi pra escola na época dos direitos civis. E depois dos jatos d'água, dos tanques e da cachorrada te mordendo. Sei lá, Joe Caruso não era páreo. É, até que foi legal. Então eu devia ter medo porque você trouxe o seu páreo. Não, você devia ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. eu vou pra cadeia. Vejo você de manhã. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos quatro pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar pra casa. Voltar pra casa era o jeito dele dizer eu te amo. você precisa criar a própria sorte no mundo. O sucesso vem de oportunidades e de preparação. E de ser pranto. Acha que foi sorte o rock ganhado o Mr. T? Acha que os caça-fantasmas deram sorte quando salvaram Nova York do homem de marshmallow gigante? Acha que Godzilla deu sorte quando arrebentou o Geysher, o monstro de três cabeças? A única sorte que dei com a neia foi não achar calça que combinasse. agora vai fazer sua própria sorte. Não precisa dela. Obrigado. De novo. Ô, Shelley, diga pro grande homem que eu disse. O que você disse?